Nós estamos aqui em frente à Cachoeira da Belinha, muitas pessoas aqui que vieram andando, que vieram de bicicleta a cavalo, alguns carros também. E eu vou falar agora com o Ricardo Guia, ele que está aí junto com o pessoal à frente aí deste protesto contra a vinda das mineradoras aqui para a nossa região de Pinhuí. Ricardo, hoje então todo mundo se concentrou ali na Praça da Matriz, neste domingo às sete da manhã para vir então fazer esse manifesto aqui. A gente começou o dia bem porque a gente teve uma bênção do padre Daniel, que para os católicos é muito representativo, a gente já veio com espírito até mais leve e o pessoal veio, vocês podem ver aqui atrás, não está vazio. As pessoas vieram, vieram andando, suando de bicicleta, novos, idosos, criançada, todo mundo veio mostrar que a população não está à venda. A gente quer a nossa área de lazer, a gente quer o nosso quintal intacto. Quando eu falo nosso quintal é isso aqui, Belinha, Mirante, Mirante da Onça, isso tudo é nossa área de lazer. Então, por favor, mineradoras, vão para outros estados, vão para outras cidades, Pinhuí não. O importante é a participação social no processo de licenciamento ou de proteção ambiental dessas atividades. Então, a gente está como presidente do Comitê de Bacias, no Alto São Francisco, vamos solicitar uma audiência pública para esclarecer à comunidade sobre os impactos positivos e negativos da atividade de mineração. A gente já tem exemplos aqui na região, País, Corrego Fundo, outros municípios aí. Então, já tem uma experiência com relação aos problemas causados pela mineração. Claro que isso gera emprego e renda também, mas os problemas do impacto ambiental, eles são irreversíveis. Então, a gente também tem um programa que chama Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, onde a gente paga pelos serviços ambientais aos produtores rurais. Tem produtor rural que recebeu, está aqui nesse evento. Então, vamos pagar pela preservação ambiental. Estamos instalando fossa, fazendo terraço, fazendo cerca, plantando muda. E a gente precisa cuidar disso que a gente já fez, avançar com o processo de preservação ambiental, valorizar os produtores rurais aqui também, para eles não serem assediados pela atividade de mineração e pagar eles o serviço ambiental justo, porque é muito mais barato pagar pela preservação do que pela degradação. A degradação, ela é irreversível para todos. Piuí já passa por dificuldades com o abastecimento de água e a gente precisa o quê? É investir na água, na natureza, na vida, no potencial turístico que a região tem, valorizar isso, que isso pode ser muito mais lucrativo para toda a sociedade aqui. Eu e o grupo de bicicleta, apesar que hoje vieram poucas pessoas, mas foi interessante para as pessoas saberem que o grupo de Piuí está apoiando e nós vamos apoiar realmente a não vinda da mineração para Piuí. Eu acho que essa maravilha que nós temos aqui em Piuí, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada e nada melhor do que a população apoiar esta não vinda da mineração, para não deixar acabar a natureza da nossa região, esse ar puro que nós estamos respirando. Eu acho que em nome do grupo, em nome dos organizadores, eu gostaria de convidar todas as pessoas de Piuí a conhecerem a Belinha, a conhecerem essa região maravilhosa que tem aqui na cidade, que eu acho que muitas pessoas não conhecem. E eu acho que você ir num lugar com a natureza exuberante como nós temos, eu acho que é muito mais gostoso que pedalar no urbano, pedalar na poeira, certo? Então, realmente é interessante, é bonito você estar em contato com a natureza. Tarcísio, você já tem um tempo já que tem propriedade aqui próximo ao Ribeirão Araras. Quantos anos você já tem essa sua propriedade aqui? Cheguei aqui, eu adquiri essa propriedade em 2007. E estou aqui até hoje, acompanhando todo o processo. E parece que agora a gente está diante da situação mais grave do que eu imaginava, porque eu não esperava que ia chegar a tanto. E isso é uma coisa preocupante, que a gente tem que ficar atento a essa situação. E diante da situação que nós todos estamos vendo aí, da mineradora vir fazer trabalho aqui na nossa região, a preocupação é maior. E a gente tem que ficar atento a essas questões, porque é muito grave, porque diz respeito à vida. A vida a gente depende de quê? Sem água a gente não é nada. E a gente aqui é banhado para ser uma caixa d'água a nível nacional. A gente tem uma região riquíssima em todos os aspectos. Em turismo, e o mais importante é a água. E se a gente não tomar consciência dos fatos que estão acontecendo agora, a gente pode perder isso. Porque assim, juntando uma voz com a outra, a gente chega a um consenso e a gente já vai aumentando essa força para poder combater isso que não pode acontecer para a nossa cidade. Os prejuízos são gravíssimos. Ricardo, quais serão os próximos passos agora? A gente pretende, um pouquinho mais para frente, fazer um abraço na Praça da Matriz, com uma participação massiva da população, porque não tem caminhada, é uma coisa regional ou local. E assim a gente vai mostrando que as pessoas estão aderindo, estão vendo que o movimento não é fake, a coisa é séria, é grave, muito mais do que o que se fala. Eu boto uma pergunta para o pessoal raciocinar em casa. Não vai ter poluição da água, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ter empregos. Será que não foi dita a mesma coisa em Mariana e Brumadinho? Isso é para o pessoal refletir em casa, porque foram ditas as mesmas coisas, a novela é igual. E o resultado, tomara que não seja como aquele, mas que é drástico, também é. Eu posso convocar a galera aqui para dar um gritinho, só para a gente ter noção de uma coisa? Alô, galera! Quem é contra a mineração? É!